Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é um vídeo complementar da disciplina de base experimental de ciências naturais. A ideia é que nesse vídeo a gente apresente um pouco do nosso experimento que a gente desenvolveu durante a disciplina sobre materiais compósitos, mais especificamente do PyCrit. Bem, a gente sabe que os materiais compósitos estão fazendo certa fama nessa área de construção civil, de aeroespacial, por serem uma alternativa melhor e até mesmo mais barata. Então, nesse trabalho a gente quis ilustrar um pouco isso, nem que seja em uma escala menor. O PyCrit é um gelo formado por água e outros materiais aditivos. A ideia é que esses materiais aditivos façam com que o gelo fique mais existente do que só o gelo puro. Originalmente ele tem uma proporção de 86% de água e 14% de serragem, mas a gente usou 93% de água e 7% de aditivo nas nossas proporções. Esse aditivo sendo serragem ou algodão, que era justamente o que a gente queria testar. Os corpos de prova que a gente utilizou eram feitos em tubos cilíndricos e a gente colocava água e o aditivo, serragem, algodão ou o que a gente quisesse testar, colocava para congelar. E assim, a gente tinha um corpo de prova para fazer as testagens que a gente queria. O primeiro experimento que a gente fez foi baseado no ensaio de flexão por três pontos, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui no vídeo esquematizado. A gente fez uma adaptação, né? O nosso próprio esquema. Basicamente, duas extremidades do corpo de prova ficam apoiadas em um suporte de madeira e esse suporte fica em cima de duas mesas. E no meio desse corpo de prova tem a haste de um balde. Esse balde ia sendo preenchido lentamente com água, né? A ideia é medir a resistência de fratura baseada no tanto de água que o corpo de prova poderia aguentar antes de quebrar. A amostra com algodão foi bem mais resistente em comparação à amostra menos resistente que foi a com água. Além disso, a natureza fibrosa do algodão faz com que ele deforme muito antes de romper, né? Diferente da serragem. Uma vez que os dois estavam na mesma proporção de massa, só foi alterada a geometria dos materiais que estavam lá dentro do gelo. Baseado nos resultados, após inúmeras repetições, experimentos de gelinho quebrando, a gente viu realmente que o algodão é o mais resistente. Ele aguentou até 15 litros de água antes de romper totalmente. E a água é o menos resistente de todos, como esperado. Vale ressaltar que a gente usou quatro tipos de corpo de prova para considerar os resultados. O primeiro só com água. O segundo, com água, mais 5 gramas de serragem. Os 5 gramas são mais devido ao material que a gente estava estudando, a gente queria testar. Só que não tinha como fazer um corpo de prova com 5 gramas de algodão, porque ocupava muito espaço do corpo de prova, então não seria muito efetivo. Então, o terceiro e quarto corpo de prova, a gente usou as mesmas proporções de algodão e serragem. Então, o terceiro corpo de prova foi 2,5 gramas de serragem mais a água. E o quarto corpo de prova, 2,5 gramas de algodão mais a água. Quanto aos corpos de prova que tinham serragem, o que tinha mais serragem se mostrou bem mais efetivo do que o com 2,5 gramas de serragem. Claro que o experimento, como todo outro, teve problema, principalmente em relação aos corpos de prova. No começo, às vezes, tinha um que não congelou totalmente, então a gente já sabia que tinha que ter um tempo de congelamento maior. Outros não se formavam muito bem no cilindro, então a gente tinha que descartar. Às vezes, ficava o material aditivo muito concentrado em uma parte, a gente queria um totalmente uniforme. Mas, ao longo das semanas, a gente foi adaptando e sabendo como fazer mais. E, ao final dos experimentos da disciplina, a gente já estava com o corpo de prova perfeito para o que a gente queria testar. Claro que também a gente queria usar a máquina de ensaio universal e tal, para fazer o gráfico de extensão da formação. Mas a gente não poderia usar, porque a gente estava trabalhando com gelo e poderia derreter e prejudicar a máquina e também a gente não teria acesso à máquina tão facilmente. Mas, o experimento 1 foi o sucesso. Claro que para testar esses quatro tipos, a gente fez várias vezes da mesma amostra, para que a gente tivesse vários resultados para comparar. E, entre sucessos e falhas, esses aqui, dessa tabela, foram os resultados válidos que a gente encontrou e usou para comparação. No segundo experimento, a gente usou outra forma de testagem, que foi o descongelamento. Nessa time-lapse que a gente gravou, percebemos que a água derrete bem mais rápido do que os outros dois. Depois da água, a amostra com serragem e, por último, a amostra com algodão. A gente percebeu realmente que essas longas fibras de algodão alteram significativamente o tempo de fusão do material. Então, a gente conclui que o pycrete composto por água e algodão é o mais resistente, tanto em relação à fratura quanto ao descongelamento. Lembrando que esse aqui é só um vídeo complementar, então, para mais informações, você pode ler o artigo que a gente escreveu durante a disciplina. Obrigada por assistir até aqui e até mais! Obrigada por assistir até aqui e até aqui e até aqui e até aqui.